O Ministério da Saúde anunciou nesta sexta-feira que as vacinas contra o HPV vão estar disponíveis também para adultos. Sobre este assunto eu converso agora ao vivo com Felipe Bastos. Oi Felipe, boa noite. Quais as informações? Boa noite, Fernando. Muito boa noite a todos. A prevenção contra o vírus também vai estar à disposição do Sistema Único de Saúde para homens e mulheres com idades entre 15 e 26 anos. A medida é válida até CT ou melhor, para os municípios que tenham estoques disponíveis e com validade até setembro de 2017. A iniciativa tem como objetivo evitar um possível desperdício de vacinas que permanecem nos estoques. Depois, a orientação vai ser para que a vacina volte a ser administrada apenas para o público-alvo, ou seja, para pessoas de 9 até 15 anos. Fernando. Obrigado Felipe pelas informações ao vivo aqui no SBT News.